Burro! E aí pessoal, como viram? A força do MPLA levaram a GoPro portanto interromperam a live e provavelmente eu continuando com este também onde quer levar o telefone Vamos andar, eles estão aonde? Epa rapaz, vem até ao... Não façam isso! Oh senhora, deixa então Deixa as pessoas reclamarem, nós queremos que os nossos filhos cresçam num país melhor Não quero, deixem em paz Não façam isso, não façam isso É mesmo nesse momento que vão dizer não façam isso Talvez todas ser agredidas e dizem, a culpa é da vítima sempre Tá numa, levaram a câmara Todos viram que esses gás são gatunos Levaram a câmara, não levaram o dono Não passaram um auto Não passaram porra nenhuma Levaram a puta da câmara Agora vão apagar Olha, vamos fazer o serviço de apagar o SD card Mas não faz mal porque ficou tudo na live Tá numa, os gatunos estão bem filmados Agora vamos ver essa puta da PGR Vai atuar sobre a puta da polícia Epa! Há momentos em que a pessoa não consegue ter calma Desculpem os putas, mas puta que o pariu Menos de cinco, vai lá, menos de cinco pessoas Onde estão os burros? Estamos numa Eles estão a perguntar porque fizemos ajuntamentos Mesmo vendo que cada pessoa está mais de um metro e meio de cada outra Enquanto isso, o João Lourenço foi inaugurar um hotel Estou com quantas pessoas à volta Aquilo não é ajuntamento, o ajuntamento é só na rua Vão lá dar banho ao cão Quando eles nos atropelaram Nós nunca vamos conseguir chegar a FTU Mas nós vamos continuar a andar pela cidade Para já levaram a câmara e o cartache Nem sei se mais alguma coisa, acho que não Eu não sei até onde é que filmou Porque depois eles começaram a fazer aquela força E devem ter carregado no botão Desapertaram no... O que o People chama de soutien Meio a gozar, meio a sério Porque parece no mundo soutien E... E levaram o Mambo Mas está numa Está numa Viva a Dipanda Ah, essa nossa independência Puta que o pariu, porra Mas eles vão aparecer de novo Porque nós continuamos a andar, não é? Epa, é assim, senhor comandante Faz favor, senhor comandante Manda prender-se só de uma vez Porque nós vamos continuar a andar, vamos roubar mais quantas coisas Vem roubar também o telefone Vem roubar também o telefone, senhor comandante Senhor comandante Vem roubar o telefone, nós vamos continuar-vos a filmar Senhor comandante Faz favor As ruas não têm dono A cidade não tem dono O país não tem dono Vamos continuar a andar, continuam a mandar as vossas polícias Vamos receber também o telefone O elo do responsável pela missão Nem sequer consegue se identificar Porra Está a fazer o seu trabalho Não se identifica porquê Não o seu trabalho Não tem que ter receio de ser filmado Está a fazer o seu trabalho Tem medo de ser identificado porquê Enfim, vamos continuar a caminhar Eles vão continuar a aparecer E a querer impedir Não se juntem mais de cinco Nós vamos tentar ir em direção aos outros Que ficaram Que estão ali atrás de barreiras policiais Para os lados da FTU Mas é assim Vamos fazendo né Um passo de cada vez Infelizmente A gente quis acreditar Que Havia alguns espaços A serem dados Bom, e há alguns espaços a serem dados O que não pode haver é a aceitação Que esses espaços não sejam retirados de novo É isso que está em causa aqui E esses recuos Nós não podemos tolerar Porque se recuas um passo Eles vão querer que recuas dez E depois quando te meterem o pé na garganta Podes queixar que I can't breathe Que o resultado vai ser George Floyd Então O que já se conquistou Não se retira Senhor Presidente Senhor Comandante Senhor Procurador De Geral da República Juízes Que vão nos julgar por desacato Ou por desobediência Ou por sei lá Aquelas coisas que vocês gostam de inventar Angola não é vossa, é? Angola não é minha Angola não é de nenhuma destas pessoas É de todos Todos Portanto olha Reprimam o que quiserem Roubem o que quiserem Gatunos de merda É lamentável Deixa eu ver se eu consigo virar essa merda dessa câmara Epa, desculpem lá aí No momento de tensão O temperamento também varia Com licença Com licença Menos de 5 pessoas cada vez, né? O que foi Apenas Ano? Certo Apenas 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 Tiraram o teu telefone? Não, querendo receber o meu telefone. Ah, 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 ok. Ficou registrado, as caras deles estavam indo direto, eu não sei se eles tinham noção. A burrice é muito grave. Vá lá, seu comandante, manda então mais para virem roubar o telefone, que parece que não roubaram o suficiente. E faça a favor de aproveitar, apagar o cartão, a memória do cartão, se conseguir ligar, se tiver capacidade de ligar a câmara. Apaga a memória, porque já não é útil, né? Tudo aquilo que tiver aí já está na internet. Então, façam bom proveito e depois pagam uma nova, ok? Quando tivermos mais liberdade e vocês souberem reconhecer os vossos atropelos, aquilo que vocês deviam fazer, respeitar. Nós temos que respeitar a farda, mas a farda tem que respeitar a lei. Se a farda não respeita a lei, puta que pariu, quem está com a farda, é? Está a envergá-la mal, está a desrespeitar as insígnias da república. E se alguém desrespeita as insígnias da república, não merece respeito também, né? Por mais que a gente tente. Não estão a vir mais, para roubar o telefone. Não vai haver mais paciência nem bolinhos. Está aqui esses que estão nos a filmar, são esses aqui que estão nos a filmar. Está ali a matrícula do burro. Deixa eles seguirem à vontade. Está ali a meia escuta gente? Bruno, podes segurar só assim um instante? Se a polícia aparecer me passa rápido, ó. Vem sem farda. Comem na escola? Valeu, mano. Vocês viram? Espera. Espera, mas como é que vocês sabem? Podem ter desmaiado. Como é que vocês sabem que morreram? Foi tiro de bala real? Como assim? Tu viste? Eu vi. Aqui no América? Há quanto tempo foi isso? Há quanto tempo isso aconteceu? Esses acusações são muito graves. Polícia que vem para manifestação e dispara balas reais, são acusações muito graves e realmente, se há pessoas mortas, isso é a coisa mais urgente a confirmar. As identidades destas pessoas. Já, distanciem-se, faz favor, distanciem-se. Distanciamento, faz favor, distanciamento. Estão jogando. Estão jogando? A CIDADE NO BRASIL 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 PORRASIL A CIDADE NO BRASIL PORRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL